Os ingredientes para o bolo escocês são açúcar mascavo, ovo, bicarbonato, manteiga, banana d'água madura e farinha. O que é que estamos? Quantos bilhões tem aqui? Duzentos e cinquenta. São de cento e cinquenta. Você vai colocar no vento? Cento e cinquenta você está colocando mais de duzentos. Não, você tem que ser cinquenta. Está mais só. Não faz nada de diferença. Eu vou treinar certinho. Mostra aqui quanto sobrou. Mostra aqui quanto sobrou. Ok. Você, em vez de lavar... Mais ou menos meio. Um copo e meio de farinha. É. É um pouquinho mais integrado. Então vai. É um copo só? E meio. Ok. Ok. Um copo só. É um copo só. Um copo só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que tem a forma que você falou, Érica? Isso não cresce, não? Tem que ser uma forma grande, né, de bolo inglês, grande. Entendi. É que deve ser até mais interessante, que essa massa é grossa. É mais pesada. Pois é, depois se ela for uma forma menor, ela levando menos, ela vai assar mais. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.